Antena Dual Band, nossa base magnética aqui então, tudo de ácido inox com a pegada da nossa base magnética que ela permite qualquer tamanho de cabo e a troca de cabo né, a base se quebrar o cabo aqui você só troca o conetor e continua com a nossa base magnética aqui, o maior imã do mercado tá, 110 milímetros aí produto aqui ó, em ABC né, aliás perdão, plástico em ABS com proteção UV, tem um tilt aqui na cabeça aqui, aqui a base de alumínio né, pintada, os parafusos expostos são de aço inox e o cabo RG de maior qualidade, temos vídeo específico com o teste dos cabos aqui agora tá, vamos fazer uma chamadinha aqui ó, ele tá ligado no 982R Plus né, aqui temos outros rádios ó, todos eles ligados no antena também e temos outras versões aqui ó, nossa antena Dual Band conectada diretamente no HT e vamos fazer uma chamada com esse aqui ó, tá ligado diretamente aqui ó, tem que seguir o cabo ó na base magnética que tá aqui ó, aqui a visão lá embaixo ó, aqui a diadema, aqui a represa Billings ó tá recebendo aqui a repetidora aqui, acho que, ancho da amizade ó, vamos acionar aqui agora com um watt em ó repetidora ancho da amizade ó, tá vendo que os outros rádios respondem ó, até aqui embaixo ó tá vendo ó, tá vendo ó, o 5R respondendo ó, o 8R respondendo ó, o 8R respondendo ó, e aqui os dois 9R Plus ó e vamos agora acionar aqui a repetidora de cima aqui, vamos conseguir acionar ela ó e é isso daí hein, meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar esses comentários, qual local do Brasil que tá vendo nossos vídeos aí, qual rádio você se simpatizou mais aí, tá eu assim, de coração, gosto desse aqui, que foi o primeiro da linha Biofink né, o 5R lá o V5R, depois veio o V5RA, que é bonitinho, gosto também depois veio um rádio de coração aqui ó, que é o 8R 2R, depois eu gosto desse aqui também ó, que é o 9R Plus e o A Prova d'água aqui opa, esse é o 9R, Tribend esse daqui não, é o 9R Plus, que é a Prova d'água aqui, tá bom eles estão conectando diretamente no Biofink aqui e usando nossas antenas de polo aqui ó, nessa versão e nessa aqui temos outras duas versões de antenas de polo também, tá, pra uso fixo você quer falar longe aí, e falar com pessoas que nem você sabia que conseguiria chegar um abraço e meu muito obrigado hein, até a próxima aí usamos we are searchlights, we can see in the dark O que é nós? 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 O que é nós?